Essa música tem um lance interessante, diferente, porque ela tem a música, né, que é um pedaço lá de alguns poucos minutos, mas a gente, quando começou a mexer nela no estúdio, antes de gravar, a gente fez uma introdução nela com um riff de bateria que o Marcos fez, um riff bem repetitivo e hipnótico que a gente... Tribal. Tribal, né. Desconstrução é uma música do Júlio, que o Júlio trouxe, que daí é um pesão, assim, né, um riff também, bem repetitivo e bateria marcada. Pesão. Né? Uma letra mais viajante. Essa música também tem uma coisa diferente que a gente nunca tinha feito, que é efeito na voz, que foi uma caixa Leslie de verdade. Não é um plugin de efeito, né, e no final também a gente meteu uns sopros também, que era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer um tempo, assim, depois que a banda fica velha começa a botar sopros, percussão, teclado, né. Quando a gente gravou as bases ao vivo, o dub foi feito no intervalo de gravação, a gente tava brincando um pouco e a gente fez, começou a tocar um... Um reggae, depois o Júlio fez o dub, né, na hora da lixagem. Esses dubgae surgem nos intervalos das coisas, porque no outro dia também tem um reggae, um dub, que surgiu numa passagem de som. Era uma música de uma banda que era eu, o meu irmão, o Pedro Porto, o Pancho na bateria e o Educar. E a gente fez uns dois ensaios, fez 11 músicas em 2005 e nunca mais trocou o nosso tempo. E a música tava lá e aí aproveitamos. A gente deu umas mexidas nela, a gente deixou ela com uma batida diferente também, deu uma simplificada, chamou ela com uma batida mais reta. E ela tem esse astral meio punk australiano, surfista australiano, punk, assim. Daniel é uma música bem Valverde mesmo, é a primeira música que a gente fez. É um riffzão bem grunge, meio quebrado, acho que ela tem um tempo meio quebradão, assim, que é uma coisa que a gente traz desde os anos 90, assim, que é uma coisa meio Helmet, meio Melvins, meio Gass. A gente sempre tenta quebrar mais um pouquinho do que a gente já quebrou nas outras vezes, pra nunca ficar repetindo o que a gente já fez. A gente vai quebrando, quebrando, quebrando até não dar mais. E é uma garajeira mesmo, um riff repetitivo, um ritmo bem quebrado. E o refrão bem mandirano, né. E o refrão bem mandirano, né. E um final barulhento, com slide também. A água também é uma música bem anos 90, no sentido de ser simples, baseada num riff, não tem ponte, é estrofe, refrão, estrofe, refrão. E eu acho que ela tem de diferente, que a gente fez, se a gente botou um tecladinho, assim, bem safado. Tecladinho, eu tô com mãozinha. Não, um tecladão. Safadão. Tecladaço, safadaço. Jazz com bacon, quanta história do Jazz com bacon? O que sabe quanto é a história do Jazz com bacon? A gente tava bacon. O A maiúsculo e o O maiúsculo, né. Eu aprendi a história no Twitter. Isso aí, quando eu faço isso, eu tô com risco, né. Não, pra tu ver, né, cara. O O A maiúsculo também vende coisa ridícula. Tribunal do Twitter. É. Assim como o Dub, o intervalo, a gente acabou de comer um X. Com bacon. Com bacon. Não, eu peguei ós. Não, eu tenho certeza que comeu. E não é vegetariano. Mas é uma pronta, mas eu não gosto de tudo. E... E uma galinhagem de estúdio ali, né, fingindo que toca Jazz. Na real, a gente começou... Tipo, nos primeiros segundos, quase parece que é mesmo, né. Na real, a gente ficou fazendo tipo, bah, quer ver como vai ser o Jazz? Que é fácil. É, 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 é só uma vinheta, a gente nem tenta falar dela. É verdade. É, 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 é Tchau, tchau.